O Lula é desses indivíduos que parecem de vez em quando na história, porque ele soube e sabe interpretar mais o sentimento do nosso povo, do povo brasileiro. Eu fui deslocado pelo PCdoB em 77, trabalhei na General Electric, fábrica de locomotivo em Campinas, e o PCdoB em 77 me desloca para São Bernardo. E eu entrei na Vox, na Vox Vagem, tinha 42 mil trabalhadores. Lula já era o meu presidente. E desde aí eu fui aprendendo muito que Lula resolveu enfrentar a supra-exploração das multinacionais e também a ditadura militar. Ele dialogava com o povo. Assembleias eram de 100 mil, 120 mil, numa categoria de 140 mil trabalhadores. Então não era qualquer coisa. Então ele resolveu enfrentar essa ditadura. Nós fomos derrotados na greve de 41 dias. Eu participei do comando de greve. Nós precisamos negociar os dias parados. Mas forjou uma liderança como Lula. Uma liderança dessa forja na luta política de classes. Na luta da classe trabalhadora. Ela não cai do céu, não. Ela se forja na luta. Por isso, para mim, é muito emocionante. Eu vim para esse sindicato duas vezes. Nós sofremos intervenção nesse sindicato. Em 79, eu fui entrar ao sindicato. Estava tomado de polícia militar, com cães, com fuzis. Intervieram no sindicato. Depois, em 80, também intervieram no sindicato. Através do regime militar, da polícia. E nós não pudemos entrar. Mas nessa greve de 80, os trabalhadores, em um momento, se resolveram se organizar e passaram por cima dos policiais aqui. Ocuparam esse prédio de forma simbólica e desceram para mostrar que esse sindicato pertencia ainda aos trabalhadores. Mesmo Lula estando preso. Agora Lula vai preso de novo. E o Lula fala que ele vai continuar andando através das pernas do povo. Lula fala que ele vai continuar pensando através da cabeça do povo. Lula fala que ele vai continuar falando através da boca do povo. Porque Lula defende o interesse do povo, dos trabalhadores e da nação. Penso que o Lula, nesse processo todo, se fojou de uma grande liderança. Ele aprendeu com os erros e com os acertos. Por isso que eu acho que o Lula vai se engrandecer ainda mais. Ele tem capacidade e tem convicção para isso. Porque depende do interesse da nossa classe trabalhadora. Agora as coisas são mais difíceis. Tem gente que fala, por que não se mobilizou mais classe trabalhadora? Hoje a Vox tem 9 mil trabalhadores. Hoje a preferência da contratação de trabalhadores são de jovens mais especializados. Na nossa época era outra classe trabalhadora. Em 80, a Vox dava a preferência de contratar trabalhadores que vinha da roça para trabalhar na linha de produção. Hoje a classe mudou. Se transformou porque transformou as máquinas. São máquinas computadorizadas. É mais difícil. A nossa tarefa é ganhar essa juventude para uma consciência social. E vai se ganhar essa juventude também nas universidades. Também nas escolas técnicas. Mas nós temos que ganhar também essa grande massa dos terceirizados. do trabalho precarizado, talvez no Brasil, são dois terços. Por isso que a grande tarefa do nosso PCdoB e de todas as forças que lutam pela transformação é buscar unir essa classe para ganhar o protagonismo político das transformações em nosso país. Viva o Lula! Lula livre! E vamos lutar pela liberdade de Lula, o que é lutar pela democracia no nosso país. Ação! Obrigada. A CIDADE NO BRASIL